Sei que a paz do céu o Pai vai dar A todo aquele que a Cristo aceitar Um novo dia então se nascerá Para uma vida nova cheia de amor Certamente Jesus Cristo que é o príncipe da paz Tem suas mãos sempre estendidas para dar Muito mais do que o tudo que alguém possa oferecer Será dado a quem é Cristo receber E quando enfim chegar o dia é mau O dia a dor parece até que vai vencer Bem lá no fundo então renascerá A paz que o mundo inteiro não entenderá Certamente Jesus Cristo que é o príncipe da paz Tem suas mãos sempre estendidas para dar Muito mais do que o tudo que alguém possa oferecer Será dado a quem é Cristo receber Certamente Jesus Cristo que é o príncipe da paz Certamente Jesus Cristo que é o príncipe da paz Tem suas mãos sempre estendidas para dar Muito mais do que o tudo que alguém possa oferecer Ser atado a quem é Cristo receber Ser atado a quem é Cristo receber A ciência de Cristo que é o príncipe da paz E que eu não deseo Se atakan a qatedral Obrigado.